Deus fala com todos os poetas Porém Deus não fala só com os poetas Deus fala com todos os seus semelhantes Ele nos fala através da natureza De um passarinho De uma flor De uma criança De uma prece De uma canção De uma poesia Um dia desses Ele falou comigo Desse jeito Eu sou o rastro na areia Sou aquele que semeia A semente do amor Eu sou a prece que cura A mão firme que segura O bisturi do doutor Eu sou o lírio do campo Sou a luz, o pirilampo A beleza do luar Eu sou o aroma da relva Eu sou o calor da selva E a brisa fresca do mar Eu sou a voz do silêncio O azul do céu imenso Sou o brilho da aurora Eu sou o amor mais profundo Do maior filme do mundo Eu sou a trilha sonora Sou o azul do infinito Eu sou a força do grito Sou a lágrima caída Eu sou a flor sem espinho Eu sou a luz no caminho Sou a verdade e a vida Eu sou o amor mais profundo Eu sou a gota de orvalho O passarinho no galho Borboleta no jardim Sou o arrulho da rolinha Sou o pio da codorninha Que passeia no capim Sou a fonte cristalina O ouro puro da mina A pureza do diamante Sou a nascente do rio Sou o timão do navio E o farol do navegante Eu sou a voz do silêncio O azul do céu imenso Sou o brilho da aurora Eu sou o amor mais profundo Do maior filme do mundo Eu sou a trilha sonora Sou o azul do infinito Eu sou a força do grito Sou a lágrima caída Eu sou a flor sem espinho Eu sou a luz no caminho Sou a verdade e a vida Eu sou a flor sem espinho Eu sou a flor sem espinho Legenda Adriana Zanotto